Olá pessoal, tudo bom com vocês? André Nascimento por aqui. Esse é um vídeo que eu queria ter assistido assim que eu entrei e iniciei a faculdade de Direito. Se você está na faculdade de Direito até o quinto período, esse vídeo é para você. Se você passou já desse... se você está do sexto período para frente, esse vai ser um vídeo que não vai te ajudar muito, mas se você está do quinto para trás, esse vídeo é para você. Esse vídeo é um pouco duro, eu não vou massagear o teu ego em momento algum. Se você tiver um ego frágil, se você for uma pessoa até mesmo hipócrita, fecha esse vídeo e continuaremos amigos. Porque se você ficar nesse vídeo, a chance de virarmos inimigos é muito grande. Então, conselho dado, vamos para o vídeo. Eu preciso que você entenda que a faculdade de Direito não é uma faculdade como as outras. É um dos únicos cursos, se não o único, que possui uma prova de validação de diploma lá no final do curso. A partir do momento que você está matriculado no nono ou no décimo período, você atinge a capacidade plena para prestar o exame da Ordem dos Advogados, o exame da UAB. E a partir desse momento, você vai ser provado e você vai ser cobrado pelo seu tempo de estudo ou pelo tempo que você deveria ter dedicado ao estudo. Por que é que é uma das provas com maior taxa de reprovação? Por dois motivos. Primeiro, as pessoas não se dedicam ao estudo para a UAB, pensam que podem levar, empurrando assim como levam as provas da faculdade, pensam que podem empurrar com a barriga assim como empurraram a prova da faculdade, colando, pescando no celular, e entre outros artifícios, indo para a prova final, para a recuperação. Então, quando chega para fazer o exame de ordem, se dá mal. O segundo motivo são pessoas que sabem que precisam ter dedicação para aquela prova e mesmo assim não fazem. Ou se fazem, fazem menos do que poderiam fazer. Por que eu estou gravando esse vídeo? Para te alertar. Se você está entre o primeiro e o meio do curso, no quinto período, você ainda tem tempo de focar. Se você está pensando que as provas da sua faculdade são provas difíceis, você vai quebrar a cara na hora de fazer o exame de ordem. Se você está colando nas provas da faculdade, você está... E você sabe disso, você não é besta, você não é criança, você já é um adulto. Se você está na faculdade, você, civilmente, você já é um adulto e eu creio que intelectualmente você é. Não seja burro, não seja hipócrita. Se você está colando no curso de direito, você está roubando a si mesmo. Quando chegar na época da UAB, você não vai ter capacidade nem mesmo de revisar. Você vai ter que estudar tudo do zero. Isso vai te poupar tempo, constrangimento, a cobrança da família, porque todo mundo que cursa direito, existe aquele senso comum de todo estudante de direito ser cobrado pela prova do exame de ordem. Então, não seja burro em pensar que, se você está colando, ah, não, eu passo aqui lá na frente, eu sinto para estudar, porque eu não gosto desse professor, eu não gosto dessa matéria, dessa disciplina, mas me dou bem em outras. Não seja tolo, não se iluda pensando nisso. Se você está achando as provas da faculdade, do curso de direito difíceis, você está precisando estudar. Você está precisando se dedicar e você está precisando se empenhar de fato em buscar conhecimento, porque na prova do exame de ordem o buraco é muito mais embaixo. E, se você não pegar esse conselho que eu estou te dando aqui hoje e aplicá-lo ao longo dos próximos 3 ou 4 anos, dependendo do período que você estiver, você vai entrar para o hall ou para o gráfico daquelas pessoas que, com o título de bacharel em direito, mas que tentam diversas vezes prestar o exame de ordem e não conseguem. Então, você que está na graduação de direito, esse é um conselho que eu posso te dar. 5 anos passa muito rápido. Talvez hoje você entrou na faculdade com 17, 18 ou 19 anos. A vida parece estar se abrindo agora, mas eu vou ser bem sincero. É muito melhor você abdicar de algo com 17, 18, 19 anos e, quando você tiver 23, 24 anos, você ser aprovado nessa porra dessa prova, do que você ir empurrando com a barriga e ir se iludindo, colando, pescando e outras mil e uma fuleragens e, na hora do exame de ordem, você não ser aprovado, você receber comentários pela família, você ser cobrado por amigos e você deitar a cabeça no travesseiro e pensar que eu poderia ter estudado, eu poderia ter feito um curso diferente, eu poderia ter feito um curso de fato sem ter, como é que eu posso dizer, perdido tempo indo para a bar, indo para a revoadas e sei lá mais o quê. Então, esse é um conselho que eu te dou. Segundo conselho, faculdade de Direito não prepara ninguém para o exame de ordem. Pode ser a melhor faculdade do mundo. Você precisa de um cursinho preparatório. Essa é a regra. Não adianta. André, minha faculdade é a melhor faculdade do país. Ela não te prepara para o exame de ordem. O exame de ordem é semelhante a um concurso público. São questões que você precisa ter raciocínio para resolver problemas. E, infelizmente, a faculdade de Direito não te ensina isso. O que eu posso contribuir na sua vida? Tem um curso que está aparecendo aqui no card. É, acho que é aqui. No card. Sobre o GRAM Cursos Online. É a plataforma que eu recomendo para quem está na sua graduação, utilizá-la como uma espécie de reforço escolar. Então, o GRAM Cursos Online, para o AB, uma assinatura recorrente, você vai utilizá-lo como uma espécie de reforço escolar. Como que é esse reforço escolar? Se você está tendo Direito Civil Coisas na faculdade, Direito Civil, subterma Coisas na faculdade, quando você chegar da aula ou antes de você ir para a aula, você abre a plataforma do GRAM Cursos, que é o cursinho que eu utilizei para fazer isso, como uma espécie de reforço escolar. Então, é por isso que eu não sou patrocinado nem nada do tipo, é só um conselho mesmo que eu estou dando. Funcionou comigo, é uma regra, vai funcionar com outras pessoas. Então, utiliza o cursinho como uma espécie de reforço. Chegou em casa, depois da aula, ou até mesmo no outro dia de manhã, se você não trabalhar, vai assistir as aulas, vai assistir os conteúdos, vai ler os PDFs que eles disponibilizam, para você fixar melhor o assunto. O modelo que muitas faculdades utilizam hoje, e a tendência é essa, desde quando eu entrei, é o modelo sala de aula investida. Então, você não vai para ser ministrado, você vai para tirar suas dúvidas. Se você não estudar em casa, se você não estudar por fora, digamos assim, você não vai ter nem dúvidas, porque só tem dúvidas aquele que procura o conhecimento. Então, conhecimento é uma via de mão dupla, quanto mais você conhece, mais dúvidas você tem, mais dúvidas você busca solução, e mais dúvidas surgem a partir dessas soluções, para outras dúvidas. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, não massageie o teu ego de nenhuma das formas, não disse que quando você chegar no final do curso, você vai conseguir passar no exame de ordem. Você não vai. Vou ser bem sincero, você não vai. A não ser que você seja uma pessoa muito fora da reta, se você não estudar em casa, se você não procurar um cursinho preparatório desde já, você vai sofrer muito mais. Então, esse é um conselho para que você não sofra tanto na hora de prestar o exame de ordem. Se te ajudou, bem. Se não, pega, limpa a bunda aí. Daqui cinco anos, eu te espero aqui com outros conselhos, pedindo conselhos sobre como passar no exame de ordem. É isso. Um abraço. Boa sorte nos seus estudos. E fiquem com Deus.